A respeitada Forbes publicou uma matéria em que mostra a projeção dos ganhos dos pilotos de Fórmula 1 em 2021, então ao contrário daquilo que geralmente sai nas mídias nós temos uma fonte um pouco mais confiável no aspecto financeiro. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci e vamos passar aqui então conforme a Forbes publicou os 10 pilotos que tem a projeção de maiores ganhos na temporada 2021 de Fórmula 1. Para você que não está entendendo muito bem eles fizeram um cálculo baseado em bônus, salário e também na possibilidade de campeonato para cada um deles ou melhor no caso entre Hamilton e Verstappen buscando um valor que eles devem ganhar com esse cenário todo feito. Então na décima posição sem mais delongas nós temos Carlos Sainz. O espanhol da Ferrari de acordo com a publicação tem um salário em 2021 de 8 milhões de dólares. Não tem um bônus acumulado no ano e também os ganhos totais dele não deve passar mesmo desse 8 milhões de dólares porque ele não tem uma projeção de bônus. Lembrando que ele está na na sua primeira temporada na equipe de Maranello. Então isso deve significar que o contrato dele muito provavelmente não é tão robusto quanto o de outros pilotos que já tem mais experiência em equipes grandes. Na nona posição tem Lando Norris. Com um salário de 3 milhões de dólares no ano de 2021, Lando Norris tem um bônus acumulado de 2,5 milhões de dólares e uma projeção de bônus de 6 milhões de dólares, com um ganho total na casa de 9 milhões de dólares, por isso que ele fica à frente de Carlos Sainz. Na oitava posição vem o australiano Daniel Ricardo. O salário base dele de 2021 é de 10 milhões de dólares, dólares, enquanto ele não tem um bônus acumulado nem uma projeção de bônus também. Isso significa que o total do ano projetado é na casa dos 10 milhões de dólares mesmo. Já na sétima posição tem Valtteri Bottas, com também 10 milhões de salário base e também 10 milhões em ganhos totais, não tendo um bônus acumulado nem uma projeção de bônus. Bottas já está há muito tempo na Mercedes e na verdade eu até fico um tanto quanto surpreso de ele estar apenas na sétima posição. O finlandês muito provavelmente deveria aparecer mais lá à frente, já que ele tem um papel importante na equipe que auxilia o Hamilton nas suas batalhas pelo campeonato, inclusive fazendo isso em 2021 mais uma vez. Na sexta posição tem o outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc. O salário base de Leclerc é de 12 milhões de dólares e ele não teria um bônus nem uma projeção de bônus para o restante do ano, o que significa que seus ganhos totais ficariam na casa dos 12 milhões de dólares também. Ele já vai para sua terceira temporada com a Ferrari e tem um contrato até 2024, o que significa que é um piloto que a Ferrari está apostando bastante, mas ainda não coloca bônus para esse jovem piloto que também pode receber propostas de outras equipes, é um piloto bem cobiçado pelas demais grandes do grid. Na quinta posição nós temos o ex-Ferrari, agora Aston Martin, Sebastian Vettel. De acordo com a Forbes, Vettel tem um salário base de 15 milhões em 2021, enquanto ele não tem bônus nem projeção de bônus, ficando então com seus ganhos totais na casa dos 15 milhões de dólares. Vettel é um piloto que teve seu salário entre aspas reduzido se comparado a 2020, isso porque a mudança de equipe alinhado com as dificuldades financeiras da pandemia acabaram forçando o tetracampeão a aceitar uma redução salarial. Há quem diga que a mudança de Ares foi a melhor coisa que aconteceu com Vettel e, claro, estamos vendo aí que Vettel tem conquistado alguns bons pontos para Aston Martin e fica torcida para que ele consiga melhores resultados ainda na pista na próxima temporada também. Na quarta posição vem Sérgio Pérez. O Pérez é o famoso caso do cara que caiu para cima. Ele foi chutado da Força Índia por conta da chegada de Sebastian Vettel e acabou indo para Red Bull e não somente isso, teve também um ganho de salário bem legal. O salário base de Pérez está na casa dos 5 milhões de dólares, enquanto tem um bônus acumulado de 5,5 milhões de dólares e uma projeção de 13 milhões, totalizando 18 milhões de dólares. Pérez então tá muito bem obrigado, com um bom salário numa equipe que briga por vitórias e, claro, ele já até venceu uma corrida nessa temporada. Tem aí tudo para quem sabe continuar no ano que vem na Red Bull e também ganhando um belíssimo salário. Na terceira posição tem o jovem promissor Fernando Alonso. O espanhol da Alpine tem um salário base de 25 milhões de dólares, não tem bônus acumulado e nenhuma projeção de bônus. Isso significa que ele recebe o salário dele ali e pronto, não é um contrato de produção como é por exemplo do Raikkonen. Nós de acordo com o que ele apresenta na pista, o salário dele aumenta ou diminui. Nesse caso de Alonso, 25 milhões fixos para um piloto veterano, mas que por enquanto nas últimas corridas tem demonstrado valer o investimento. Alonso tem feito ótimas corridas, marcando pontos importantes para Alpine, tendo boas exibições, fazendo belíssimas ultrapassagens, disputas, mesmo com um motor defasado e um carro que não é o melhor do pelotão intermediário. Realmente Alonso parece que está voltando aquela velha forma e vamos ficar atentos para ver se ele vai conseguir manter esse ritmo tanto até o final da temporada quanto em 2022 na nova Fórmula 1. Na segunda posição nós temos Max Verstappen, o que não é de surpreender. Com um salário base de 25 milhões de dólares, um bônus acumulado de 5 milhões de dólares e uma projeção de 17 milhões de dólares, Max Verstappen pode ter aí um ganho total de 42 milhões de dólares. A gente tem que levar em consideração que nessa projeção está contando aí também a possibilidade de título, mas mesmo assim só o salário base dele já é 25 milhões e poder chegar a 42 é muita coisa, então o jovem piloto da Red Bull já tem aí realmente uma conta bancária bem recheada, é aquele cara que se quiser aposentar hoje está tranquilo na vida, não vai precisar mais se preocupar com nada. Ainda assim ele está na disputa pelo título, vem de um abandono no grande prêmio de Silverstone numa batida polêmica que já destrinchamos aqui no canal e vamos ver aí se na Hungria a Red Bull realmente vai chegar como a grande favorita com Max Verstappen. E na primeira posição, surpreendendo absolutamente ninguém, tem Lewis Hamilton com um salário base, acredite se quiser, de 55 milhões de dólares, é um salário até bem maior do que eu esperava para ser bem sincero. O bônus acumulado é de 4 milhões e a projeção de 7 milhões, totalizando 62 milhões de dólares, já contando a possibilidade de título. A questão é que a Forbes faz uma conta aqui baseada no que estava sendo a temporada se não me engano até antes de Silverstone, então ela considera o Hamilton como não sendo o principal candidato ao título. Agora na tabela ele está apenas 7 pontos atrás do Verstappen e nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa é fato, em termos de salário e projeção, Lewis Hamilton está muito à frente de qualquer outro piloto da Fórmula 1. Inclusive um teto orçamentário para o salário dos pilotos já é cogitado, mas entre aspas não afetaria necessariamente Lewis Hamilton, já que ele tem a possibilidade de aposentar esse ano, ano que vem, e esse teto só entraria em vigor lá para 2023 ou 2024. Então Hamilton ainda teria uma lenha para queimar recebendo salários astronômicos sem ser prejudicado nesse aspecto. Mas e aí, o que te chamou a atenção nessa lista? Qual piloto aqui você achou que não estaria? Ou às vezes que você achava que ganhava mais, ganhava menos? Enfim, diz aí nos comentários e claro, deixa o seu gostei, se inscreva, ativa o sininho e veja o Ressaca FM Express que tem vídeo também saindo direto. Um grande abraço, valeu e falou!